Comprei meu PS5 já tem um ano. Será que eu preciso limpar meu PS5? É fácil, Fiontinho. Olha só, esse tem um pouco mais de um ano, é uma versão 11.00 e ele já tá nessas condições aí, ó. Será que eu preciso limpar? Se você olhar, ó, facilmente ali, você já vê que ele tem muita poeira ali, já embutida ali naquelas entradas onde ele respira e, com certeza, obviamente, precisa limpar. Vamos tirar aqui as tampas e eu vou mostrar pra você como é que tá as condições desse PS5 na parte interna. Então, assim, a gente não pode deixar nem PS5, nem PS4, nem Xbox com essas abas onde ele respira, entupia ali de poeira. Não pode de jeito nenhum. Uma outra área também muito importante é aquela área ali, ó. Olha só, aqui é onde fica a fan do PS5. Aí você observe que ele não tá completamente comprometido, mas que já tem bastante poeira ali. E é importantíssimo você dar uma limpada. Então, vamos aqui, ó, tirar a outra aba e eu quero te mostrar também como é que tá esse outro lado. Também muito sujo e já pedindo ali limpeza. Olha só. Então, essa sujeira, assim, ela tá num volume tão grande que até por fora, quando a gente filmou ali por fora, você dava pra perceber que existia poeira. Se a gente perder um pouquinho de tempo observando o nosso console, a gente vai perceber facilmente que o console precisa ser limpo, né? Obviamente. Então, vamos lá. Então, o que é que a gente precisa fazer aqui? Então, nós vamos agora... Observe aqui também, ó, as tampas. As tampas estão muito sujas, mas a tampa é muito tranquila pra resolver isso aqui. Você pode pegar, levar debaixo de uma pia com água e bucha, pegar uma bucha com sabão ali. É o sabão mesmo que você lava prato. Deixa eu lavar, ela vai ficar bem branquinha. É bem tranquilo. Pra poder a gente tirar essa parte ali de cima, né? Pra poder a gente ter acesso à fan, a gente precisa tirar aquela abazinha de cima. Não tem parafuso, não tem nada. É só você puxar um pouco, com a mão mesmo ali com um pouco de cuidado que vai abrir. Já pra tirar a carcaça protetora da fan, a gente vai precisar de uma chavezinha. Olha só. Uma Tox T8. Facilmente a gente acha ali no Mercado Livre ou no Shopee. Eu vou deixar na descrição o linkzinho pra você comprar essa chave. Então, nós vamos partir aqui pra uma pequena limpeza, né? Na parte ali da fan e na parte também do dissipador, do de calor ali, né? É uma situação, uma limpeza bem superficial, mas que vai ajudar no seu PS5. E também você vai ter ideia de como tá as condições do seu PS. Observe essa área aqui. Essa é uma área que não pode tá suja de jeito nenhum. Ali é onde passa o vento e resfria o seu PS5. Então, não pode tá de forma nenhuma obstruído. O foco é essa fan e o dissipador ali. A gente tem que limpar isso bem direitinho, né? A gente pode limpar com a ajuda de um pincel e de um aspirador. Aspiradorzinho comum, esse que a gente usa em casa mesmo. Poxa, Robinho, eu não tenho um aspirador desse. O que é que eu posso fazer? Você pode passar só um pincel. Um pincel com uma bitola assim um pouco mais grossa, né? Você pode ir passando ali e verificando se aquela área ali do dissipador foi limpa, né? Que ela saiu aquele acúmulo de sujeira. Você observe que naquela área ali do dissipador, onde eu estou limpando ali agora, ela tava começando a sujar. Em relação à temperatura do PS5, ele não tava comprometido ainda. Porque aquela área ali ainda tava passando vento. Só que, por exemplo, se você tiver animal em casa, cachorro, gato, isso ali também acumula pelo, né? Juntamente com a sujeira. E rapidamente aquele dali entope e compromete bastante ali a ventilação, né? O resfriamento ali da sua máquina. E se aquela área ali tiver realmente toda coberta, aí o seu PS5 vai sobreaquecer e provavelmente pode até queimar. Dá uma limpadazinha, passa aspirador, passa pincel. Em todas essas áreas, quando você percebe que pode entrar ali vento, né? Que no caso, que é a área que ele vai ventilar. Então nós vamos passar o pincelzinho pra poder tirar o grosso e ir passando também o aspirador, né? O aspirador, esse aspirador que a gente usa em casa, ele é bem forte, então dá pra ajudar bastante. Mas como eu falei, se você não tiver o aspirador, você só com o pincel, você também vai limpando ali. Você vai passando o pincel e ele vai tirando aquele grosso da poeira. E depois você vai passar um pano por cima ali, um pano um pouco úmido, que ele também vai limpar. Se por acaso você também tiver algum soprador, um soprador aqueles de, sei lá, até de encher o pneu de bicicleta, também ajuda. Você em vez de sugar, você dá uma soprada também, que vai ajudar bastante. Então, ó, eu fui e passei o aspirador nele todo, com o apoio ali de um pincel. Esse pincel é de pintar a casa mesmo, né? Com a bitola grossa e um pincel bem macio, né? E aí eu fui passando e fui tirando o excesso todo. E agora é só montar. Observe que naquela área ali, onde tem os fios, ele tem um adesivo. Então, é importante, se seu PS5 ainda estiver na garantia, você não romper aquele adesivo ali. Porque ali pode comprometer a garantia do seu PS5. Mas, Robinho, com menos de um ano, é possível ficar sujo assim? Depende da sua região, depende de onde você mora. Se aí tiver muita poeira, ou tiver animal de estimação, é possível que o seu PS5 já esteja assim. Então, você vê que é bem simples você abrir. Não tem nada estrambólico, entendeu? Tirou as tampas, tirou ali os parafusinhos dessa proteção. E você acessa facilmente ali essa área que realmente é a mais importante ali em termos de respiração do seu PS5. Então, agora é só remontar o PS. Você vê que a gente não teve acesso à parte interna mesmo do PS, tipo placa-mãe. Como o PS5 é metal líquido, esse é um pouco mais complexo para poder fazer essa limpeza, essa troca. Então, eu sugiro que você leve realmente nenhum técnico especializado para ele trocar essa pasta térmica, esse metal líquido, né? A cada dois anos aí. Beleza? E agora é só montar o PS5, ele já está bem limpinho ali, ó. É só montar de volta e joga a tina para cima. Observe que foi uma limpeza superficial. É só para tirar realmente o grosso ali, o grosso da poeira, né? Aquele grosso que realmente compromete bastante a questão da sobrevivência aí do seu PS, né? A questão do bom funcionamento do seu PS, beleza? Então, tá aí, ó. Vamos colocar de volta a base e depois é só ligar e boa jogatina, beleza? Se a diquinha foi útil para você, deixa o joinha. Não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!